Espero que tenham falado certo, Bárbara. Gente, é o seguinte, na nossa dinâmica do curso, vocês fiquem à vontade, acredito que para a Bárbara também não seja um problema, vocês podem abrir o microfone, se quiserem a câmera também, para fazer as suas perguntas no decorrer do curso. Caso queiram também fazer pelo chat, não é absolutamente nenhum problema, que também podemos passar para a Bárbara, para não atrapalhar, a gente pode ver as perguntas eventualmente aparecerem pelo chat. Lembrando também que a nossa lista de presença para vocês terem o certificado do curso da Bárbara vai aparecer, vai ser enviado também pelo chat para vocês, o link com a presença. Isso, faltando uma meia hora para se encerrar o curso. Então, boa tarde a todos e aproveitem o curso que acontece, como vocês sabem, hoje, hoje e amanhã, nesse mesmo horário. Seja bem-vinda, Bárbara, e pode começar. Obrigada. Obrigada, Martinho, obrigada pelo convite de novo. Obrigada a todo mundo que está aqui, eu sei que nesse contexto todo a gente cria meio que uma versão, né, ao webinário e as coisas online ia ficar na frente do computador o tempo todo, então obrigada mesmo pela presença, por quem se interessou pelo tema e, enfim. O Martinho já me apresentou, eu estudei o lote durante a graduação, e aí eu elaborei o curso de uma forma em que hoje a gente vai ver um pouco sobre a figura dele, trajetória enquanto artista com relação às vanguardas, aos cubismos no plural e a crítica de arte. E amanhã a gente vai analisar trechos da obra escrita dele e fazer análise de obras pictóricas mesmo, então amanhã é mais divertido, continue vindo. Enfim, para começar... É isso, né, o título da aula, o dia se vanguarda aos cubismos e crítica de arte. Para começar, alguns apontamentos biográficos, ele não é uma figura muito conhecida, talvez, então eu achei bom fazer essa introdução para a gente entender de onde que a gente está falando, né. Então, o Lhoti foi escultor, pintor crítico de arte e educador, ele teve várias atividades dentro do campo da arte e na interação entre essas atividades que a gente vai acompanhar a trajetória dele. Ele não só pintou muito e com referências de estilos e de conteúdos distintas, dá para dar praticamente um curso inteiro de história da arte da primeira metade do século XX só com obras dele, ele nunca seguiu uma orientação estética específica e se fechou nela, e ele também ensinou e escreveu muito sobre pintura. Então, tem muita documentação para ser analisada com relação a essa trajetória. Ele teve relações próximas com brasileiros em Paris e depois com o Brasil em si, então ele faz viagens para o Brasil e tem atuação por aqui, mas ele praticamente não tinha sido objeto de pesquisa. E aí eu entrei em contato com esse personagem, porque o Masp conserva duas obras dele, eu tirei essa foto em 2018, agora a arrumação está um pouquinho diferente. As obras são Três nos Femininos, que é essa daqui do Canto, de 1920, e Interior com Figuras Femininas, que foi o meu tema de pesquisa na graduação. Nenhuma delas tinha sido estudada com profundidade, mesmo a documentação do museu sobre elas é escassa. Então, eu comecei tendo como objeto de pesquisa essa tela, mas acabei expandindo bastante, e eu também estudei os aspectos da escrita teórica dele, o lugar do pintor nos discursos sobre cubismos e vanguardas, em especial cubismo, porque ele se denominava cubista, e a circulação dessas duas obras. E aí, a partir de pesquisas documentais, eu consegui traçar os percursos de compra, venda e exposição, para entender como elas foram parar em São Paulo. E aí, eu pensei da gente partir da figura do Lhote, para acessar essas questões históricas e historiográficas mais amplas sobre arte moderna, hoje, e amanhã se aprofundar na análise de documentos. Se vocês acharem legal, por favor, podem interromper, fazer perguntas e responder minhas perguntas no meio do caminho. É meio esquisito isso que a gente acha que está falando um pouco sozinho, né? Então, participem, por favor. Voltando aqui para os apontamentos biográficos, ele nasceu em 1885, em Bordeaux, e ele começou a estudar sobre arte a partir de um ateliê de fabricantes de móveis, e ele fazia escultura decorativa lá. Então, essa questão do decorativo vai sendo retomada durante toda a trajetória, então é um aspecto biográfico importante. Depois, ele deu prosseguimento aos estudos sobre escultura decorativa na Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux, e começou a pintar regularmente. Aos 20 anos de idade, ele decidiu se dedicar exclusivamente à pintura, e conheceu o Gabriel Friseau, que era o único colecionador de pinturas modernas em Bordeaux, e a partir dele, ele entrou em contato com a paleta de cores e o estilo de Gauguin. Então, o Gabriel Friseau tinha essa obra aqui, De Onde Viemos, Quem Somos e Para Onde Vamos, que é um tríptico, na verdade, que hoje está em Boston, ele é gigantesco, vocês podem ver pelas dimensões. E aí, o mito fundador do artista é esse, entrou em contato com a modernidade e com o que era possível ser feito na pintura a partir da figura do Gauguin. O que importa para a gente é a permanência disso enquanto narrativa fundadora, não só do Lhote como artista moderno, mas como do modernismo como um todo. Sobre o Gauguin, rapidamente, a gente vê a utilização de aplas, que então são essas grandes superfícies de cores vivas e planas, sem muita variação tonal, e a ideia de que se pode fazer uma pintura verdadeira, entre aspas, longe dos grandes centros. E aí, de novo, a gente volta para as pluralidades narrativas e construções narrativas, que é a viagem do governo ao Taiti, onde essa imagem de um artista gênio fugiria da civilização ocidental e artificial, cheia de artificialidade, e influenciado por esse ambiente poderia criar algo original. E aí as cores quentes e volumosas remetem a um outro com relação ao europeu. De novo, o que importa para a gente não é se isso de fato aconteceu na viagem ou não, ou se o artista é genial ou não, mas como esses conceitos vão sendo mobilizados pelas narrativas sobre a modernidade artística, e como isso afeta a nossa forma de ver o mundo e a história da arte. Sobre, ainda sobre o Gabriel Frisot, eu falei que era importante a entrada dele no colecionismo, então, de contato com essas obras, mas também a relação com literatos. O Gabriel Frisot colocou o Lhot em contato com o pós-impressionismo e também com um círculo de intelectuais, com os quais ele mantinha a correspondência. E aí os primeiros apoiadores do Lhot eram homens de letras, envolvidos com produção editorial, poesia, prosa e crítica de arte. Isso é exemplo de uma nova dinâmica estabelecida entre intelectuais desde o final do XIX, que é explorada pelo David Cottington. Eu coloquei as referências ou indicações sobre o que eu estou falando embaixo de cada slide, porque se a gente coloca no final, acho que as pessoas não veem, né? Então, se vocês se interessarem, está sempre aqui. Ele escreve sobre como os inícios do movimento cubista aconteceram de forma entrelaçada às dinâmicas políticas, econômicas e culturais da França, antes da Primeira Guerra Mundial, que, como vocês podem imaginar, mudou a dinâmica das coisas. E, na sua análise, ele destaca que a emergência da arte de vanguarda demandou um conjunto de condições que incluía circuitos próprios de intercâmbio cultural e a consciência por parte dos membros desses circuitos de que eles existiam enquanto uma comunidade cultural distinta e, de preferência, com uma sede geográfica específica, que, nesse caso, é Paris. Nesse contexto ainda, no final do XIX, a gente começa a ver essas experiências impressionistas e pós-impressionistas. Tem a história do Courbet, que faz uma exposição para si próprio. Então, a gente entra na criação de novos espaços para exposição externos à academia por conta de um descompasso entre o que estava sendo socialmente aceito para circulação e produção de arte com relação às novas demandas do mercado de arte. Então, a gente vê as vanguardas também em termos de necessidade econômica, de dinâmicas intelectuais e vários outros motivos que vão para além do estético. E aí a gente entra nos salões e nas galerias, nesses dois espaços importantes. Sobre a história dos salões franceses, eu não vou falar muito aqui, mas também tem uma referência aqui embaixo. Ela remete a 1666, que foi quando aconteceu o primeiro Salão de Paris, e aí neles eram anualmente ou bienualmente expostas obras de arte que tinham sido submetidas a um sistema de avaliação por júri. E aí até 1881, isso contou com a subvenção estatal. Então, era uma arte paga pelo Estado para ser exposta ali. Mesmo antes dessa data, outros salões já vinham sendo criados, com destaque para o século XIX mesmo, com o objetivo de receber novos artistas ou novas linguagens para as quais o salão oficial não estava aberto. E aí isso justifica, explica, né, a profusão de salões, dos quais eu fiz uma lista, esses daqui, o Lhote participou, no início do século XX, de outros também, mas eu escolhi destacar esses, por alguns motivos. E aí a gente vai ver o salão de outono, com profundidade um pouco maior, a sala 41, e o salão de la sección d'or. Então, vamos chegar lá. Aqui, eu só quero destacar essa exposição aqui, que é a única em galeria, que foi, aconteceu em 1910, e de novo com o apoio dos literatos. Então, a gente vai ver sempre os entrelaçamentos ali, entre literatura e crítica de arte, artes plásticas e construção de narrativas sobre a arte moderna, de forma muito intrincada. E aí ele fez essa exposição particular, só dele, numa galeria, com objetivo de venda, com o apoio desses literatos. Ainda sobre esses novos espaços de exposição, de venda, de construção de narrativas artísticas, é importante passar pelo que o Cottington, aqui a referência, faz de distinção entre o cubismo de salão e o cubismo de galeria. Então, isso já abre uma porta para a gente começar a entender a diversidade de referências que o movimento cubista integrou. Por isso que eu estou dizendo cubismos no plural. E aí categorizações fechadas não dão conta de explicar, né? E aí, para efeito de análise, a gente faz essa divisão, que não era tão fixa assim, mas, no caso dos cubistas de salão, é onde a gente identifica o lhote, né? Que se aproximava do que ele estava fazendo no período. E os artistas mobilizariam temas reconhecíveis, com correspondentes mais claros no mundo real, através de uma forma plástica que captava atenção e dirigia-se a um público mais amplo. E o segundo, que a gente coloca como expõe o Picasso e o Braque, a gente não, né? O Cottington. Que é chamado de cubista de galeria, teria como espectadores pequenos grupos de clientes que iriam para os estúdios dos artistas ou para as galerias dos negociantes de arte. E aí entra também a figura do Marchand, nesse embrólio todo do começo do século XX, com o objetivo de compra. E sem que essa divisão estivesse posta no contexto, ela foi dada depois, pela análise do historiador. ela consegue revelar como as vanguardas estavam fortemente assentadas em dinâmicas políticas, sociais e econômicas específicas. E sobre a divisão não ser rígida, a gente consegue achar artistas que participaram, de certa forma, dos dois, como é o exemplo do Metzinger. Isso é uma baliza interessante, né? Para compreender as nuances do movimento. E as adaptações que os próprios artistas faziam nas obras, de forma a acessar espaços diferentes e poder ter mais chance de vender e de ser reconhecido. Entrando especificamente em algumas dessas exposições, a primeira que o Lodi participou foi a do Salão de Outono, de 1907. E aí eu coloquei uma lista de alguns, não são todos, dos artistas que participaram, só para a gente ter uma ideia ao lado de que ele estava sendo exposto. e de como esses grupos foram se formando. Então a gente consegue ver vários artistas que se relacionariam com o cubismo depois, inclusive o próprio Picasso. E o que é mais importante para a gente no momento é o Cezanne, que morreu um ano antes, em 1906. E nessa exposição foi feita uma retrospectiva de obras dele. E aí entra de novo, assim como a relação com a tela do Gauguin, entre agora o Cezanne como fundador da arte moderna e como um momento divisório, divisor de águas, do que esses artistas estavam em contato e das perspectivas que isso abriria do que eles poderiam fazer com pintura. E aí eu coloquei essas duas referências. Essa daqui é um livro bem legal, que é sobre a exposição de retrospectiva do Cezanne de 1907, que foi escrita pelo poeta e romancista austríaco Huyck, então de novo, a relação com a literatura. Na época, ele é famoso pelo Cartas ao Jovem Poeta, não sei se vocês conhecem, e na época ele tinha 32 anos, morava em Paris e era secretário do Rodan. E aí ele visitou a exposição várias vezes e registrou suas impressões e comentários e críticas em cartas que ele enviava para a esposa. E aí a Bettina Kaufmann fez esse trabalho de reunir essas cartas e de buscar imagens. Porque a gente tem uma lista de obras expostas, mas essas obras mudam de título e vão para coleções particulares e fica difícil traçar. Então ela fez esse trabalho, uma espécie de catálogo póstumo da exposição de 1907. E aí sobre a narrativa fundadora de novo, o que aparece muito, inclusive, nesse próprio livro é a ideia do choque, resposta emocional profunda que o poeta teria tido quando entrou em contato com as obras do Cezé. O fato de que um literato também estava estava escrevendo um comentário sobre artes plásticas e tudo mais, além de mostrar a relação estreita entre os dois campos de arte, a gente também consegue acessar um léxico crítico, um tipo de vocabulário que é usado entre textos literários e crítica de arte, que também vai ser importante para o Lhote, a gente vai ver isso principalmente amanhã com análise de algumas citações, mas guardem isso. então está aqui nessa exposição retrospectiva um ano depois da sua morte, e aí no caso da interpretação do Lhote sobre essas descobertas plásticas do Cezane, é de que na narrativa da história da arte que o Lhote vai construindo a partir dos escritos teóricos que ele faz, o Cezane teria sido o originador de um cubismo espontâneo com o qual ele próprio se identifica. Então o artista aqui que a gente está estudando se coloca como um sucessor do Cezane, e aí de novo a construção das narrativas. E outra coisa que salta aos olhos sobre essa exposição retrospectiva é a ideia de originalidade, novidade, como eu disse, o choque emocional que o poeta teria tido, e é justamente nesses aspectos, nesse vocabulário de novidade, inovação plástica, que os artistas modernos se concebem. O que, que tipo de obra do Cezane estava nessa exposição? Essa daqui eu coloquei para a gente analisar também um pouquinho. O que ele faz aqui? Alguém quer comentar? Não? Tá bom. O que ele faz aqui? ele coloca primeiro essa árvore aqui na frente como um dispositivo que auxilia na percepção de profundidade, né? Então a gente tem uma ideia de perspectiva, a gente vê a montanha como algo que está ao fundo no último plano, justamente porque tem essa árvore maior que moldura a tela de certa forma. A perspectiva é oblíqua, ela existe, mas ela é oblíqua, ela não tem um ponto de fuga central, né? E a gente vê essas linhas aqui que não dão para um fundo específico e tem uma espécie de achatamento, então o que estaria no fundo dessa perspectiva linear é jogado para cima, não sei se dá para perceber isso, mas é isso que vai ser explorado pelos cubismos, depois dá para ver isso de forma mais clara em outras telas. No caso de Cezane essa perspectiva ainda existe e existe inclusive enquanto perspectiva atmosférica, né? porque aqui o azul está mais escurinho e ele vai ficando mais pálido e mais verde inclusive para se misturar aqui com a paisagem conforme ele vai chegando no que seria o fundo da paisagem. E o que o Lhote estava fazendo em 1907 quando ele expôs no Salão de Outono é esse tipo de obra aqui. Então, primeiro o que chama atenção é o título, ele chama a obra de paisagem fove, então ele está dialogando diretamente e de forma escrita com palavras, com o fovismo. Essa obra apresenta um diálogo com o Cezane, mas também com o que a gente vai ver, né? Peguei dois representantes aqui do fovismo com o que são derrâneo matice. Então, ele constrói também uma perspectiva um pouco esquisita, porque a gente tem esse muro aqui que dá a ilusão perspectiva, a gente sabe que esse é o primeiro plano e que tem coisas no fundo, mas o fundo não é muito bem delimitado, né? Então, tem essas formas geométricas aqui que não dá para saber muito bem o que são, que estariam num plano de fundo e a questão das cores planas e tudo mais aparece aqui, mas com, ao mesmo tempo, umas pinceladas mais definidas. Esse diálogo, enfim, a gente pode estabelecer com o derram, esse daqui é um tema comum de representação dele, né? Que são pescadores, portos, etc. A prioridade por cores quentes, uso de complementares dentro de uma mesma gradação tonal, então não tem muita variação cromática, e o fato de que o uso da cor ganha vida própria para além da vontade de representação exata do objeto. Ele faz uso do branco da tela, principalmente aqui nos reflexos da água, e essa oposição entre pinceladas verticais e horizontais, principalmente na água, também gera uma sensação de movimento, né? E aí, essa percepção um pouco oscilante junto com as cores quentes dá uma sensação de calor. E os personagens são construídos com gestos mínimos, um pouco como as folhas aqui do do lhote. É possível ver quantas pinceladas ele deu, basicamente, para fazer cada pedacinho do quadro. E a construção é lacunar, isso ao contrário do lhote, o que significa que não tem contorno, então a gente consegue separar um objeto de outro por meio da cor. O lhote está mais preocupado com espaço e ele nunca vai abandonar os contornos, isso vai ser importante também depois, quando a gente for estudar o que ele entendia por pintura, que ele deixou tudo registrado, escrito, né? E outra figura que a gente pensa relacionada com o fovismo, quando ele dá o nome de paisagem e fove para um quadro, é o Matisse. Então, essa pintura aqui de grandes dimensões é de 1905 e foi exposta em salão também. Enfim, tem uma paisagem arcadiana um pouco aqui, com cores muito saturadas e que estabelece um contraste um pouco estranho, talvez, com as figuras retratadas. Essas figuras nuas estão tanto em repouso quanto em movimento, né? E a gente pode estabelecer de novo uma referência com o Cezane, principalmente com o tema das banhistas. E assim como o Cezane, o Matisse constrói uma paisagem que funciona como um palco, né? A paisagem está aqui para abrigar essas personagens e esses arabescos aqui que remetem à árvore são quase que uma cortina que abrem para as personagens. Como Cezane também, o Matisse unifica essas figuras com a paisagem, o que é figura e o que é paisagem fica um pouco obscuro, assim. E isso também aparece nos textos teóricos e faz parte de uma genealogia da história da arte francesa, que a gente vai ver nos textos. Isso tudo é para introduzir a coisa toda. A outra exposição que o Liot participou foi a Sala 41 do Salão dos Independentes, que é famosa por ser a primeira manifestação do cubismo enquanto unidade formal e estilística. Também contou com a atuação de literatos, principalmente a Poliné, Salmon e o Alar. O Apollinaire, que vai aparecer bastante aqui ainda. E aí, esse grupo de artistas, que se vocês lembrarem, estava lá na exposição de Sete, propõe uma lista de pintores que representariam essa estética cubista e chamada dessa forma, e eles incluem o Liot. A gente pode fazer uma comparação rapidinho com o Gauguin, porque aqui é um grupo de artistas que se denomina enquanto tal e tem um nome para si e tem uma orientação estética específica, mesmo que na prática não funcione assim e haja dissidências e debates e enfim. No caso do Gauguin, no século XIX, existe a escola de Ponta Vã, que a gente relaciona com o nome dele, mas na verdade esse nome foi dado a posteriori depois para agrupar sobre o mesmo rótulo artistas que iam naquela região específica pintar. E eles não tinham uma orientação específica e não se definiam como um grupo, né? E aí no século XX isso muda e a sala 41 é isso, é uma manifestação do cubismo enquanto tal e de um movimento que se afirmava como algo diferente do que existia antes. E aí esse comentário da Polinera é sobre isso. Então ele escreve em crítica sobre a sala 41 que o cubismo é o que há de mais elevado atualmente na arte francesa. Então o que tem de estrutural nessa frase? É o comparativo, é mais elevado, para ser mais elevado tem que ser com relação a alguma coisa, né? Então é com relação ao que existe atualmente na arte francesa, o que está sendo feito, somos mais elevados do que os outros e mesmo com o passado. e isso faz parte da construção narrativa das vanguardas, as vanguardas se definem por oposição. Quem está se afirmando dessa forma? Como eu disse, um grupo de artistas que se reuniram por razões plásticas, por uma concordância estética talvez, mas não só. Então a gente está estudando arte, está estudando artes plásticas, literatura, mas somos historiadores. E para além de uma orientação estética semelhante, a gente olha para dinâmicas políticas, intelectuais e de mercado mesmo que estavam em jogo. não é porque um grupo de artistas se denominou cubista em 11 e porque literatos como Apoliné escreveram sobre o movimento cubista que foi assim que ele aconteceu, sem conflitos e como um movimento único e estável. E aí o percurso do Lhote e as relações dele com esses cubismos no plural é paradigmático para esse tipo de análise que permite que a gente vá entendendo justamente os processos discursivos que estão imbrincados em última instância na construção dos cânones. e aí ampliando um pouco isso tudo todos os processos discursivos mudam a realidade e a forma como a gente interpreta o mundo. Por isso que é importante entender essas pluralidades narrativas que eu coloquei no título e que isso tudo que eu estou falando vai chegar até ali a partir da trajetória do Lhote que é representativa nesse sentido. E aí voltando um pouco para as obras pictóricas o que o Lhote estava fazendo de novo na época do Salão dos Independentes é outra coisa, né? Então assim como a primeira que eu mostrei também é uma paisagem de árvores parece de outro pintor então a gente vai lidando com isso que muda bastante sempre essas orientações estéticas dele aqui ele usa uma grade geométrica muito clara que não estava presente na outra tela mas ela não dá para o desenho uma severidade implacável porque ela convive com gradações tonais e aqui ele está dialogando com uma paleta de cores do Cubismo Analítico do Picasso e do Braque mas isso não é relevante também para a produção dele porque as cores mudam a paleta de cores muda a única coisa que não muda é como eu disse a questão dos contornos e dessa geometria E por último nessa etapa aí dos salões a gente vai falar um pouco do Salão de la Seixão d'Or que aconteceu em 12 que o Lodge também participou e ele foi formado pelo grupo de FUTO em torno dos irmãos Duchamp Villon que era esse Duchamp é irmão do Duchamp Marcel Duchamp e aí enfim em português o Salão da Proporção Áurea foi onde apareceu essa ideia a mostra aconteceu em outubro de 1912 e aí segundo Cottington naquele livro que eu coloquei a referência no slide anterior essa data foi escolhida justamente para que o evento ocorresse ao mesmo tempo que o Salão de Outono então já tem a ideia da rivalidade a ideia do comparativo e aí ele era proporcionalmente menor do que o Salão de Outono claro era uma exposição de grupo mas mesmo assim era grande para um parâmetro de exposição de grupo 30 artistas expuseram cerca de 200 quadros de esculturas e o Lodge participou com 10 pinturas de novo eu tenho o catálogo mas o catálogo é uma lista de obras e fica um pouco difícil de identificar onde elas estão e os títulos que mudaram enfim a mobilização dos princípios norteadores do grupo foi na direção de entrelaçar elementos pictóricos tradicionais e de vanguarda como vocês podem imaginar por essa ideia da proporção áudio e tal e da geometria então eu já falei na obra anterior do Lodge sobre uma grade geométrica e aqui a geometria de acordo com o que esse grupo estava discutindo seria um veículo para uma tradição neoplatônica como alicerce da composição pictórica clássica então eles davam uma base pseudocientífica e matemática para essa arte que seria mais arrimada no intelecto do que outras que estavam sendo produzidas inclusive o cubismo outro cubismo que estava ao mesmo tempo no salão de outono e aí entra a geometria como veículo de supremacia estética a ideia de arquitetura das formas de ordem das proporções com destaque justamente da proporção áurea que vocês lembram da sequência de Fibonacci e tal o termo vem de uma obra neoplatônica justamente de 1498 escrita pelo matemático italiano Luca Pacioli que o grupo lia então eles se reuniam para ler esses textos teóricos ali de geometria em conjunto e isso faz parte dessa ênfase tradicionalista e de base racional a que eles estavam recorrendo o Golding que eu citei antes também eu acho interpreta o salão como um indicativo da insatisfação dos expositores com o termo cubismo aplicado aos seus trabalhos mesmo que grande parte deles estivesse trabalhando a época sobre uma linguagem de ordem cubista inclusive o próprio Lloch que nunca parou de se chamar de cubista então para além de uma insatisfação com o termo em si era uma insatisfação com uma orientação estética ou mesmo uma política de mercado específica em 12 o Lloch estava pintando isso aqui que está em São Paulo no Museu de Arte Contemporânea da USP então é uma natureza morta impossível não fazer a relação com o Cezane de novo a paleta de cores é praticamente a mesma e o tema também o natureza morta com leque representa nos primeiros planos objetos que tem formas modeladas não a partir do efeito físico da luz sobre os objetos e aí a gente faz simulacro das gradações tonais como a gente vê no mundo concreto mas sim por variações de cor então é essa pincelada azul aqui que dá o modelado essa pincelada branca que dá o modelado para a xícara e assim vai o fundo é marcado por esses elementos de geometrização que circunscrevem esses diferentes tons de verde aqui que tem correspondente na tela do Cezane e a cena viola sistemas de recursos ilusionistas então a gente estava falando um pouco de perspectiva a perspectiva aparece aqui de forma muito esquisita a mesa é curvada e é como se a gente conseguisse ver duas perspectivas diferentes ou mais de um mesmo objeto ao mesmo tempo e aí a gente chama isso de síntese ótica e isso vem do Cezane então por exemplo como eu disse essa mesa torta é como se eu tivesse conseguindo ver ela de frente e de lado ao mesmo tempo a maçãzinha chapada a mesma coisa como se eu tivesse vendo de cima e de frente ao mesmo tempo e isso lembra a gente de que é um plano bidimensional e que não precisa ser feita essa ilusão de ótica da perspectiva e aí enfim essa escolha do Liot pela referência ao Cezane aparece principalmente nesse fim de década de 10 começo de década de 10 até o fim mas ela continua aparecendo depois nos trabalhos escritos dele o tempo todo então como a gente vai ver ele se mantém coerente com várias ideias teóricas e perspectivas sobre a história da arte e a pintura mesmo que às vezes isso se contradiga o que ele escreveu com o que ele está pintando no momento então ele faz essa referência ao Cezane até textos da década de 50 ele continua fazendo e aí outra comparação aqui antes da gente passar para o outro tema é esse essa obra também mais ou menos da época do Salão de la Selección D'Or essa obra pode ter sido exposta lá mas como eu disse está em coleção particular então eu não consegui ainda confirmar essa informação mas enfim Lhot pintou isso em 1911 e aí a gente faz essa comparação com o Brack alguém quer fazer algum comentário está tudo bem alguém quer ajudar a analisar a pintura não está bem a gente começando pelo Brack primeira coisa ele pintou depois que o Cezane morreu então ainda está nesse tema da discussão do espaço esse estilo e esse motivo do viaduto dessa arquitetura e tal foi trabalhado pelo Brack pelo Cezane nas últimas telas dele até um pouco naquela da montanha que a gente viu há uns minutos a paleta as pinceladas são semelhantes mas em Brack a cor não é o veículo para essa discussão e sim o espaço aqui o Brack já tinha visto Lê de Moselle Avignon e a perspectiva percepção de espaço é completamente outra então a gente consegue ver uma compressão da paisagem toda a cena parece subir e vir em nossa direção não sei se vocês tem essa mesma sensação ele faz isso recorrendo a reduções a formas geométricas então esses retângulos pirâmides e semicírculos são o que vai definindo o que a gente interpreta como arquitetura mas ao mesmo tempo a gente não sabe muito bem o que é montanha e o que é casa as montanhas parecem casas as casas parecem montanhas as árvores parecem o céu também as pinceladas entre o céu e as árvores são muito semelhantes e aí isso leva a uma dissolução da forma tem essa continuidade por toda a superfície da tela e outra coisa que ele faz nesse sentido de avisar pra gente porque a gente tá olhando é um quadro bidimensional e que ele não tem a intenção de uma ilusão de perspectiva são pinceladas aleatórias que não fazem parte da retratação da paisagem então aqui vocês conseguem ver essa pincelada vertical cinza que não tem absolutamente nada a ver com a paisagem é só uma pincelada então ela tá ali com uma pincelada pra dizer pra gente isso é uma superfície bidimensional e que qualquer alusão a um espaço do mundo real a partir do uso da perspectiva é ilusório e aí a princípio as duas obras parecem muito diferentes né porque que eu coloquei elas juntas é porque o Lhoti tava trabalhando aqui na época do Salão da Laceite e Sondó com um conceito de espaço pictórico de uma maneira semelhante então é outro tipo de cena a princípio ela parece dialogar muito mais com o Derram primeiro pelo tema do Porto segundo pela escolha da paleta de cores né que tem aqueles azuis e rosas que de novo não busca ter um correspondente no mundo real a água não é dessa cor e tudo bem mas na minha opinião é o que ele faz aqui é o que é o tema aqui é o espaço e aí por isso que eu tô dialogando ele com o Braco Lhoti não abre mão dos contornos né como eu disse e a perspectiva que ele faz também a partir desses contornos um pouco como o Braco é esquisitíssimo então é como se a água onde os barcos flutuam e mesmo os prédios aqui atrás tivessem tortos inclinados e que a ponte fosse curvada eu falei último plano né então tem essas essas construções aqui no último plano ele busca uma perspectiva linear tem uma sucessão de planos mas não tem ponto de fuga não tem eixo ótico e mesmo essas cores que não tem correspondência no mundo real trabalham em função dessa percepção de espaço com a qual ele tá trabalhando então elas não permitem que exista uma perspectiva atmosférica né a água é igual em todo o quadro e o céu não tem uma continuidade não tem uma mudança de tom pra gente entender como perspectiva é isso incomoda a visão e assim como essa pincelada aqui do Braque tá avisando a gente que a gente tá de frente pra uma tela bidimensional e que a representação do espaço é uma ilusão e aí entrando um pouco na construção dessas narrativas de forma verbal enfim voltando para os textos e voltando para o nosso objetivo aqui de hoje que é compreender a variedade dessa tal linguagem cubista e do lugar do lhote nisso tudo como expositor e depois como escritor é interessante levantar alguns aspectos que aparecem aqui nesse texto do Maurice Reinald que é um crítico de arte que escreveu sobre a exposição de La Seixion d'Or para o próprio catálogo da exposição em 1912 né no momento em que o salão estava acontecendo em comparação com um trecho de um texto do Lhote que é posterior de 1948 mas que como eu disse é um dos temas em que ele retorna sempre que ele vai escrever sempre de forma coerente basicamente a mesma coisa durante a vida mas elaborando isso de formas distintas né ele vai conseguindo elaborar melhor essas narrativas e construir sua própria história da arte moderna história da arte francesa mais pra frente lá nesse fim de década de 40 e aí quanto a isso tem esses dois textos importantes que é a procura a pesquisa das invariantes plásticas e um outro desse mesmo ano que chama justamente a arte moderna então é um uma narração uma narrativa já fechada elaborada alguém quer ler a citação pra mim? posso ler que ideia melhor do que essa concepção de pintura pura e e que portanto não é descritiva nem anedótica nem psicológica nem moral nem sentimental nem pedagógica nem finalmente decorativa não digo que esses últimos modos de entender a pintura devam ser negligenciados mas não se pode negar de fato que eles são irremediávelmente inferiores a pintura por certo deve ser uma arte derivada do estudo de formas para um propósito desinteressado isso é sem qualquer um dos objetivos que acabei de mencionar e esse nome eu não vou saber ler pode ler a outra também por favor alguns tolos que desprezam a arte moderna a condenam a um termo que se soubessem o que significa lhes pareceria muito louvável eles dizem decorativo exceto algumas pinturas de espontaneidade excessiva e de segunda ordem não é de novo exceto algumas pinturas de espontaneidade excessiva e de segunda ordem toda pintura grande ou pequena é decorativa ela está na parede que decora Yot André obrigada então o que a gente está vendo aqui um dos construtores da tem mensagem tá bem Georgina obrigada um dos dos construtores dos elaboradores dessa narrativa sobre esse salão da da secção dó coloca justamente como orientação estética desse salão a ideia de uma pintura que seria pura pura porque ela não tem nenhum objetivo externo a ela mesma certo então é isso que ele fala aqui no final a pintura deve ser uma arte derivada do estudo das formas para um propósito desinteressado e aí nesse sentido a pintura não pode ser decorativa né e ele dá destaque então como ele constrói essa frase essa essa sentença é aqui nem finalmente decorativa é o último característico que ele põe e aí um artista que é o que a gente está acompanhando a trajetória que expôs nesse mesmo salão tem uma concepção de pintura e de arte completamente oposta que é de que toda pintura é decorativa e que isso é louvável e que enfim ela é decorativa por uma questão prática de que ela está numa parede e ela está decorando a parede e aí esses dois personagens conviveram e participaram do exato mesmo evento no exato mesmo ano e aí a partir desse desse tipo de comparação a gente consegue ir entrando nessa nessa seletividade que foi a construção do que a arte moderna né e de como essas disputas existiam e discordâncias existiam e aí a partir disso mais além a gente consegue ir entendendo como que são formulados os cânones e também a partir das ausências né e aí a gente vai chegar na ausência do lhote no cânone daqui a pouco entrando agora especificamente na questão da escrita e da publicação que é muito importante primeira coisa na minha opinião saindo um pouco do lhote né especificamente não dá para estudar artes plásticas e literatura de forma descolada depende do contexto histórico que a gente está falando da abordagem metodológica da pesquisa e tudo mais mas as citações referências e debates nos dois campos são muito intrincados e aí conhecer essas referências diversas permite uma ampliação de perspectiva e o reconhecimento do lugar onde as imagens se encontram e a gente vai ver isso amanhã na análise dos documentos e como eu acabei de dizer a construção dos cânones da história da arte como que isso acontece e aí para isso é importante justamente para ir para além do cânone e diversificar nossas referências conhecer a literatura e mesmo as relações entre um literato que também é crítico de arte um vocabulário que é associado à crítica de arte mas que aparece numa crítica literária e assim vai né além disso no caso das vanguardas históricas tem toda a questão da atuação dos literatos no meio das artes plásticas que a gente consegue perceber seguindo a trajetória do lhote e que realmente estabelecem as narrativas e constroem os movimentos enquanto tais constroem o movimento cubista enquanto movimento cubista e narrativas que foram as que chegaram para a gente até hoje e que impedem que a gente conheça o lhote e outros personagens vamos lembrar inclusive nesse sentido de que há movimentos que surgiram primeiro como literatura ou como manifesto primeiro numa forma verbal e depois como artes plásticas como é o caso do surrealismo que surgiu primeiro enquanto manifesto em 1924 em suma é uma linguagem verbal sendo mobilizada por literatos com o objetivo de construir narrativas discursos com relação aos movimentos artísticos o lhote sabia disso ele foi excluído das narrativas e buscou outras estratégias de afirmação inclusive ele próprio escrever sobre arte e aí nesse caso na análise dos documentos históricos é justamente a ausência que nos interessa a ausência também pode ser analisada o bouillet que é um dos maiores especialistas do lhote no momento se não o especialista do lhote no momento na França interpreta essa ausência do lhote que estava participando de todos esses salões foi incluído por outros artistas enquanto cubista e convidado para participar da secção d'or e aí de repente ele não aparece mais nos manuais escritos por determinados literatos e por os próprios artistas e começa a seguir essa trajetória que a gente pode interpretar como independente como eu disse no início ele nunca seguiu um movimento artístico específico e se concentrou em regras específicas sem variar então o Bouyer interpreta dessa forma a gente lembra do Jacques Vier que estava lá apresentado para o lhote pelo moço de Bordô que tinha a pintura do Gauguin então começa a relação com colecionismo literatura e publicação em revistas de arte e que também promoveu a primeira exposição particular do lhote em Paris em 1910 e aí ele aparece aqui de novo tendo escrito sobre o lhote numa revista e aí ele escreveu elogiando né então vou ver a citação ao elogiar lhote como o pintor mais promissor de sua geração em artigo de 1 de março de 1912 sobre as tendências atuais da pintura já que Vier ao mesmo tempo critica os outros cubistas a hostilidade de outros pintores e críticos em relação ao lhote pode ser interpretada como consequência da infeliz benevolência de Rivière então aqui como eu disse é justamente a ausência que interessa né a ausência pode ser analisada na historiografia porque que ele não está nesses livros e aí desses livros a gente destaca principalmente esses dois né que é o do cubismo e os pintores cubistas meditações estéticas o do cubismo escrito por pintores que se identificam com o cubismo e que convidaram o lhote para ser randó e não colocam o nome dele no nessa narrativa nesse discurso e o apoliner que a gente conhece que também foi muito importante no sentido de criar essa seletividade né e de definir o que poderia ser relacionado com aquela arte moderna específica então é isso aqui o apoliner é aquele da citação né que eu coloquei sobre o salão dos independentes que falava que o cubismo é o que há de mais elevado atualmente na arte francesa ele era escritor de romances contos poemas fez críticas de arte e esse livro aqui os pintores cubistas meditações estéticas tem 46 fotografias de obras de 10 artistas que ele selecionou como parte do que ele considera ser a história contemporânea do movimento né contemporânea ele aí no caso do do outro livro é esse daqui de 12 e que também é tem essas ilustrações e uma seleção específica ali de de artistas diferente do apoliner então mesmo no período né a pluralidade mesmo de narrativas e além desses e pensando mesmo para além do cubismo a gente pode citar outros que outros construtores desses discursos né então aqui a gente não vai entrar no cubismo canônico enfim o do manual que a gente conhece que é o o Picasso Braque mas o Canveiller importantíssimo nesse sentido né para criar uma narrativa inclusive dar o título das pinturas e receber compradores e criar todo o mito em torno dos artistas a Gertrude Stein que também está ali nessa relação escritora e também colecionadora e faz o contato entre entre os artistas e os literatos e vai criando esses círculos que é aquilo que eu disse que desde o fim do 19 está ali a proeminência da vanguarda está ali nessa construção desses círculos que se reconhecem enquanto tal e tem uma sede geográfica específica e a Liz de Harman que no caso do surrealismo ela não é estudada ela parece como uma musa do surrealismo mas na verdade ela era editora chefe de uma revista que reunia publicações do Breton por exemplo publicou em revistas dela então não dá para separar uma coisa da outra a relação do colecionismo do mercado de arte com esses círculos de escritoras e escritores é relevante também então enfim voltando para o meu preâmbulo todo conhecer a literatura é importante mesmo para quem faz esses grandes estudos de circulação e de internacionalização que estão um pouco na moda hoje e que são super importantes e a gente vai chegar nisso quando for analisar o iliótico com relação ao Brasil né e não dá para separar uma coisa da outra eu disse que ele ficou fora dessas narrativas e que ele vai atrás de estratégias essa estratégia principalmente e inicialmente é a de escrita sobre arte então ele já tinha sido convidado em 12 mesmo aconteceu muita coisa em 1912 o mesmo ano do salão de la section d'or para responder uma enquete sobre o que era pintura moderna e isso está lá na imprensa francesa né mas ele é realmente Oi Oi não é porque tem uma pergunta no chat que a Gabriela perguntou qual é o nome da editora-chefe da revista que você acabou de mencionar eu vou confiar aqui no chat eu não coloquei no slide não aqui obrigada isso é com relação ao surrealismo né no caso dela mas enfim são exemplos para além do cubismo e para além da trajetória do próprio Lhote né porque justamente essa mudança de perspectiva consegue abrir o campo e fazer a gente ver outras coisas que estavam acontecendo certo estava falando sobre a escrita né então o Lhote foi interpretado de formas diferentes tanto no contexto quanto depois pela historiografia e um dos motivos para isso eu acredito que seja o fato de os estudos se portarem sobre alguma atividade específica dele no campo plástico então analisa o Lhote enquanto pintor analisa enquanto escritor ou enquanto professor de pintura e não vê essas coisas em conjunto então né a gente está tentando ver tudo em conjunto aqui e em algum momento isso tudo vai se encontrar análise da obra e o fato de ele escrever muito e o fato de ele ter relações com um estrangeiro fora da França faz parte de uma dinâmica específica que inclui a seletividade do cânone e inclui aspectos práticos mesmo de preciso vender a obra e como que eu posso fazer isso se eu não fui aceito em nenhuma galeria e o pessoal do salão está me ignorando nos textos então a gente vai criando estratégias uma dessas interpretações é que o Lhote seria o acadêmico oficial do cubismo que está aqui no Robert Rosenblum que eu coloquei a referência cubismo e a arte do século XX então ele olha para o Lhote de novo ignorando um pouco talvez a a produção plástica e se focando nos escritos e a partir disso ele é o acadêmico oficial do cubismo porque ele foi uma pessoa que publicou como está aqui no primeiro tópico textos em mais de 60 revistas diversos livros com aproximadamente 10 editoras em algumas revistas em uma revista específica que a gente vai chegar nela que é acho que está no próximo slide está mais para frente a gente vai chegar nela mas ele publicou mais de 200 artigos então para além de novo da ausência da problemática do porquê ele não está lá de como funciona essa seletividade e por que a gente não conhece ele hoje apesar de ter tido essa atuação toda outra questão que é importante esqueci o que eu estava falando outra questão que é importante são essas estratégias de mercado também enfim então aqui em 12 ele publicou aquela aquela enquete lá do que ele entende por pintura e ele continuou publicando até 1962 o acadêmico oficial do cubismo é essa ideia de de ver só o que ele escreveu e não as outras atividades mas ele recebeu esse título ele recebeu um título por exemplo de uma de um jornal do Rio de Janeiro que anunciou anos depois a viagem dele para o Brasil como um grande pedagogo da pintura então a gente vai vai não desculpa eu acho que eu te interrompi pode continuar depois eu faço a pergunta tá bom não é só que a gente vai vendo essas diferentes interpretações e vai tentando ligar tudo isso né e acho que é isso pode falar pode perguntar perdão é me deu um bug no meu computador é é só uma questão assim porque eu estudo o Manuel Santiago e acho muito interessante né como o Jot ele aparece nas biografias do Manuel é aparece geralmente um tratado da pintura e da paisagem dele né aqui e aí eu ia perguntar justamente isso né eu sei que ele ficou na ateliê do Manuel mas a como eu queria saber um pouco mais sobre a atuação dele aqui né ele aparece aqui tendo como base né esses escritos ou ele aparece como pintor né como é que isso se deu era mais ou menos nesse sentido eu vou chegar lá eu vou falar um pouco mais dos escritos e aí depois eu vou chegar nas relações dele com o Brasil e com a América Latina e aí a gente pode aprofundar um pouco mais nisso é mas inclusive com relação aos escritos é eles foram eles foram difundidos por aqui só que no caso do Brasil não existe esse o tratado que você citou e as invariantes plásticas traduzidos para o português porque quem tinha acesso sabia francês e tinha contato com a Europa mas existe tradução para o espanhol e na Argentina principalmente esses livros chegaram quase instantaneamente chegavam quase instantaneamente depois da publicação né e eram traduzidos para o espanhol e a gente encontra em espanhol então eu vou chegar lá mas é nos dois sentidos tanto como escritor quanto como professor de pintura eu acho que essa compartimentação que a gente vê um pouco que eu estava falando agora das interpretações enquanto só escritor e aí a pintura plástica não era bem cubista era uma pintura né de segunda e não merece tanto ser estudada ou só como professor de pintura e aí os escritos estão ali como um apoio para as aulas essa compartimentação toda não existia no contexto né eram atividades diversas que ele estava fazendo e que foram construindo uma trajetória como se constrói qualquer trajetória nossa e então eu acho que todos esses aspectos estão ligados aí e vão estabelecer diálogos entre o Lhote e a América Latina enfim ele escreveu muito e eu tinha citado o Bouyer né voltando um pouco para ele ele dá bastante ênfase nos trabalhos escritos inclusive tem esse artigo também que chama justamente crítica de arte e vanguarda os trabalhos escritos de André Lhote e ele afirmou em texto recente esse daqui recente né 2007 que o autor contava com redes de apoio dos literatos de novo para conseguir entrar nessas exposições mas também para publicar então tanto o Rivier quanto o Fournier o Rivier que falou lá que o Lhote era o melhor pintor e talvez tenha causado isolamento eles tinham contato em editoras e galerias e isso facilitaria o trabalho de interceder em favor da pintura do Lhote e de superar no início à distância de Paris mesmo com esse apoio ele encontrou dificuldades tomou a liderança da própria carreira no sentido de que passou ele mesmo a escrever sobre arte e aí ele toma os posicionamentos sobre a arte moderna e a história da arte e esses posicionamentos a gente consegue acessar principalmente a partir de 1919 que foi quando ele começou a publicar artigos textos críticos teóricos e imperiódicos e ele escrevia muito bem e aí a clareza com a qual ele foi formulando essas ideias de 20 em diante principalmente de forma independente a grupos de vanguarda muito restritos de categorizações estéticas políticas enfim muito fechadas também reforça a importância de estudá-la se a gente quer compreender como funcionaram essas dinâmicas debates e contradições do século XX por trás das narrativas canônicas que são muito bem estruturadas cronológicas sucessivas sucessão de estilos sucessão de movimentos que não aconteceu dessa forma e aí a gente consegue entender como essas narrativas esses discursos foram elaborados e por quais mediações essas elaborações passaram né nesse sentido do apoio o apoio para expor apoio para escrever importa também para a gente a galerie de l'effort moderne que foi a partir de um outro contato importante que o Liot teve em Paris que é do Léon Rosemberg a partir do grupo do artista nessa galeria a partir da entrada do artista nessa galeria que era uma das principais instituições no fim da década de 10 na promoção da arte de vanguarda em especial do cubismo e aí o Rosemberg criou uma editora que publicava esse boletim aqui que era um periódico com publicações de artistas e críticos para além dele mesmo do próprio Rosemberg que escrevia que serviu como ferramenta de divulgação comercial da sua galeria então é um galerista que cria um boletim para divulgar o que a galeria dele estava vendendo e aí o Lotti participa disso por um breve momento como quase todos esses movimentos dos quais ele participa ele não fica muito tempo mas ele passou por isso e ele teve obras colocadas ao lado de Cânones Picasso, Braco e BG como representativas da estética cubista e aí a gente entra de novo que a gente vai ver um pouco melhor amanhã com os documentos que ele se manteve durante toda a sua carreira fiel a certos princípios que eram e ainda são quando a gente estuda associados ao movimento principalmente com a crença de que a arte deveria se preocupar com estudos das formas e a questão da geometrização e tal aparece sempre de forma bem evidente eu falei da novela e vou ficar ah, esse daqui é um subtítulo antes de entrar no que eu ia falar de um dos dos artigos publicados na galeria dele é forma moderna que chama atenção eu coloquei aqui o título ilustrativo mesmo pra gente entender o tipo de texto que era publicado nessas revistas então ele chama fórmulas de uma estética moderna e tem um recorte temporal 1902 1912 e enfim é claramente a tentativa de formulação de discursos e de buscar fórmulas mesmo fórmulas de uma estética moderna o que é a modernidade o que é a minha modernidade porque eu vou passar por um processo de seleção pra chegar num discurso final que eu vou veicular na revista eu falei da novela e revista e é a mais importante quando a gente persegue a trajetória do lhote ele publicou 273 artigos especificamente durante 23 anos de atuação o primeiro eu coloquei aqui a capa do primeiro que o lhote publicou que foi uma crítica a uma exposição do braque então ele aparece já como crítico de arte e como crítico inclusive do cubismo né e essa exposição aconteceu na galeria do Neoncio Rosenberg que publicava numa outra que era editor de uma outra revista mas não é só crítica de arte que ele faz né então ele também faz textos no sentido das teorias da pintura né e textos teóricos no sentido da história da arte então ele faz um pouco o trabalho de estudar a história da arte e de veicular essas interpretações tanto em textos escritos quanto nas aulas e aí a pergunta da Laísa vai né vamos chegando lá ele formulava de formas diferentes claro quando você prepara uma aula quando você publica numa revista voltada para um público específico de compradores ou de literatos enfim são discursos diferentes e aí é necessário analisar em conjunto né para entender como que isso estava sendo construído no período e aí a gente consegue acessar alguns desses textos nesse livrinho aqui que chama As Invariantes Plásticas que na verdade o título é o título de um dos artigos que eu já citei aqui que foi publicado em 48 então já faz parte de um momento em que esses discursos aparecem de forma mais elaborada e madura talvez não sei se a palavra é certa mas enfim depois de anos escrevendo né sobre arte e aí o que tem no livrinho são oito textos da autoria do Lhote escritos entre 1919 e 1948 então a gente tem um intervalo de tempo grande aí para entender enfim para entender como que ele foi perseguindo aí esse lado da carreira enquanto escritor e três deles eram inéditos quando a publicação do livro foi realizada aqui em 67 que ele já tinha morrido ele teve uma atuação grande na imprensa francesa como eu falei né então o principal veículo foi essa revista aqui de Paris mas ele também publicou no exterior a partir de contato também com pessoas literatos e editores que poderiam facilitar essa publicação e aí colocando isso com relação ao mercado de arte a gente começa a entender o porquê se ele não estava expondo em salão e galeria se ele não estava sendo citado nas narrativas que estavam vendendo por exemplo a do Apoliné ou enfim a das galerias do Canvair e ele precisava vender ele começa a buscar outros campos de compradores fora do de Paris e é interessante também para esses outros campos outros lugares outras editoras receberem Olhote porque Olhote carrega a reputação de Paris apesar de ele não conseguir necessariamente vender lá mas ele vem de um lugar que é considerado a capital artística do mundo então esses periódicos estrangeiros são atraídos também pela colaboração de um autor como Olhote e ele encontra o benefício de ampliar o seu público leitor e ampliando o público leitor ele também aumentaria o número de potenciais colecionadores em um cenário em cenários diversos onde a competição é menor do que no mercado parisiense e aí tem um benefício mútuo para o artista e para a revista cada um busca uma forma de legitimidade dentro do seu ah estava no slide errado dentro do seu próprio campo artístico e recebe apoio da cena artística estrangeira então voltando no slide aqui é isso então são os benefícios mútuos né e isso também foi estudado pelo Buiê que perseguiu esses textos escritos e tem uma tese sobre os escritos do Lhote aí agora a gente entra na relação dele com o Brasil a partir dessa desse interesse em difundir ideias para países estrangeiros ele chega no Brasil primeiro em 20 antes disso ele tinha ele abriu uma academia de arte Academia Montparnasse em que ele recebia estrangeiros e aí ele recebeu muitos brasileiros incluindo a Tarsila do Amaral por exemplo e outros artistas também que acabam tendo o nome um pouco dissociado do dele mas no caso da Tarsila a gente né a chance são de que quem conhece conhece como professor da Tarsila do Amaral mas que enfim ela teria passado um momento importante em Paris e tal e seguido por outro viés e aparece dessa forma essa esse contato que ele estabelecia com artistas estrangeiros como professor de pintura já dentro dessa academia de arte também abre um campo para colecionadores em mobilidade internacional então esses artistas que estão aprendendo a pintar em Paris compram telas também e levam para os seus países de origem e no caso da Tarsila ela fez muito isso e a gente consegue também acessar o que a Tarsila esperava ou como ela via como ela interpretava essas alas essas pinturas ou mesmo o ato de pintar e a relação com os círculos de artistas e literatos porque ela também escreveu ela escreveu crônicas para jornais do Rio de Janeiro principalmente e aí tem um livro que foi curado pela Aracia Amaral que chama Tarsila Cronista e aí a gente consegue ver ela citando o Lhote em vários artigos e interpretando aí ela mesma enquanto imagem autoimagem dela como artista o que ela fez em Paris então para além disso né dessa a gente vai começando a entrar nos diálogos dele com o modernismo latino-americano e no caso olhando agora para o mercado de arte além desses escritos ela também fazia parte justamente desses colecionadores em mobilidade internacional então na minha pesquisa eu consegui traçar o as trajetórias dos dois quadros até chegarem no MASP que essa documentação não tinha no museu e o três nos femininos que é aquele que eu mostrei a gente pode voltar aqui o slide esse menorzinho aqui no canto essa é a Mariluã Sanna o Lhote então esse daqui ele foi comprado pela Tarsila da Amaral e ele chegou no Brasil dessa forma e aí entra várias questões estéticas né também então a importância de analisar as coisas de forma entrelaçada e relacionada porque esse quadro aqui apareceu em mais exposições do que esse porque esse pode ser considerado como representante de uma estética cubista talvez inferior ao que a gente espera de cubismo mas está ali então tem uma geometrização a paleta de cores acho que dá pra ver eu não coloquei um slide só com ele mas acho que dá pra ver que é bem reduzida cinza e marrom então a gente consegue relacionar mais facilmente ele com o cubismo do que o interior com figuras femininas né e aí por que esse quadro específico porque a Tarsila escolheu ele e nas crônicas ela fala que era muito importante o contato dos artistas com as obras de arte europeias então de novo né as relações que o Lhote vai traçando e as ligações que vão sendo estabelecidas então ela disse que um contato quase sentimental assim com as obras era importantíssimo pra se formar enquanto pintor então por isso ela comprava e ia trazendo e aí esse quadro chegou aqui o interior com figuras femininas a mesma coisa não foi a Tarsila que trouxe mas foi um casal que fazia viagens frequentes pra Paris e que colecionava a arte e inclusive é o mesmo casal que trouxe a Marie Lovance pro MASP também né que foi parar no MASP foi a primeira coleção que entrou no museu então aí vai abrindo de novo outros campos como que o museu forma sua coleção porque que ele aceitou essa coleção foi a primeira e existem notícias documentadas em jornais brasileiros paulistas e cariocas também da formação do MASP né e dessa primeira compra aí porque esse casal esqueci o nome dela a moça que trouxe depois eu mando direitinho os nomes que trouxe esses quadros pra cá foi afetada por conta da guerra né que ela recebia dinheiro do exterior ela tinha família francesa e ela acaba tendo que se desfazer da coleção e aí esses quadros vão parar no museu e aí entra em outras outras questões de preço de seletividade mesmo do acervo e desses colecionadores em mobilidade internacional que entraram em contato com o Lodge por conta do ensino de pintura e voltando aqui pra além de ensinar a pintura em si ele também fez conferências na França Bélgica Inglaterra Itália Egito e Brasil e aí nessas conferências ele se coloca meio que no papel de um historiador da arte né que interpreta a arte moderna e tá ali ele representante de Paris ensinando a arte moderna pra outros lugares e aí as relações com o modernismo latino-americano se estabelecem assim também então é isso os escritos dele não foram traduzidos pro português talvez a relação com o Brasil seja mais no sentido do ensino então a Laís citou o Laís citou o o ateliê do Manuel Santiago e tem o slide aqui sobre isso justamente ele fez esse curso pintura e desenho em 1952 no ateliê do Manuel Santiago esse curso foi subvencionado pelo departamento de difusão cultural da prefeitura do Rio de Janeiro então de novo tem uma subvenção estatal tem um interesse público que ele viesse pro Brasil e desse esse curso o título era pintura e desenho e ao mesmo tempo ele fez conferências no Museu Nacional de Belas Artes Teóricas chamadas Os Mistérios da Pintura e aí ele faz essa organização de aula então arte primitiva renascença academismo romantismo e classicismo impressionismo e arte moderna e aí ele vai construindo uma própria interpretação da história da arte organização tá tendo problema com a lista tá tudo bem enfim voltando ele constrói essas narrativas tanto no escrito quanto nessas conferências teóricas e nos cursos de pintura né e aí ele passa por essas relações formais com os conceitos porque é um pintor falando sobre a história da arte e ele cria uma própria espécie de filosofia da história cíclica sobre a inovação das artes né então a gente consegue ver que ele começa aqui com arte primitiva e aí realmente correspondendo analisando em conjunto essas aulas teóricas com o que ele escrevia a gente encontra esse termo artes primitivas e começa a entender a filosofia da história que ele estava divulgando por essas atividades no campo das artes então ele fala por exemplo num texto de 48 que existem leis que governam o mundo da arte e que a lei da alternância é a mais forte e dominaria todas as outras e aí ela impõe uma teoria suprema das invariantes e essa arte primitiva iria retornando dentro dessa dessa ideia de ciclo né de arte história da arte cíclica e isso explica esses constantes retornos do primitivo nas artes que ele identifica e ele lê positivamente então a gente só entende o porquê ele organizou o curso dessa forma e era assim que o grupo do Manuel Santiago e os artistas estavam assistindo e aprendendo a história da arte e a pintura da forma como o Lhoti elaborava e a gente consegue fazer correspondentes com os textos teóricos aí ele escreve por exemplo em 19 esse curso aconteceu em 52 e aí vai se construindo o discurso e se a gente vai analisando um e outro ele sintetizou já desde 19 que os períodos privilegiados de criações puras e abundantes estou citando o texto são aqueles das épocas primitivas onde todas as regras estão para serem descobertas ou redescobertas e aí voltando para o início do curso é esse o discurso sobre o Gaugan então volta para um lugar primitivo um lugar de um outro com relação europeu fugindo de uma artificialidade para redescobrir temas e a partir disso redescobrir também formas de pintar e aí ele começa o curso com arte primitiva essa ideia de ingenuidade também é valorizada em diversos textos dele como uma qualidade que daria aos artistas uma lucidez para trabalharem com as formas plásticas que o Lhoti considera essenciais e puras então ele levantava a crítica de que existem vícios e refinamentos nas palavras dele por exemplo na renascença que matizavam o universo pictural e que tornam os gostos complicados e aí quanto a isso ele critica muito a ilusão da perspectiva e aí o que está escrito e o que está sendo ensinado é que o fato de ele colocar a renascença depois de arte primitiva essa construção está ali na análise que a gente fez dos quadros então o fato de ele estar trabalhando com o espaço não é simplesmente para trabalhar com o espaço mas porque ele está reduzindo a pintura ao que ele considera essencial e o espaço é uma característica essencial sem pretensão ilusionista de perspectiva que tornaria esse gosto complicado e esconderia o que tem de essencial na pintura ele chama de afetações e apresentações perturbadoras a arte do renascimento então é isso e aí essas características que estariam por trás disso e que ele está tentando colocar em evidência na pintura ele chama de invariantes plásticas que é o que dá o nome para o livro que na verdade é o título de um dos artigos de 48 de quando ele já está elaborando tudo melhor de uma forma coesa e que permite que a gente acesse como foi essa construção e aí essas invariantes seriam justamente o desenho então o que eu falei no início também a partir da análise dos quadros de que ele não abre mão dos contornos e ele não abre mão de uma arquitetura ali da da pintura que vai ser a base para depois colocar cor e enfim e a própria cor que ele considera como sendo a oposição de tons quentes e frios então um pouco aquela relação com o fovismo né e os complementares e tal e Lavalhã ou a oposição de tons claros e escuros então seriam essas três as principais invariantes então ele como pintor que estava trabalhando com relação a essas linguagens e buscando na arte essas características ele encontra na história da arte e aí ele elabora uma própria narrativa então as coisas estão o tempo todo em comunicação Bárbara Oi posso aproveitar para tirar duas dúvidas eu fiquei pensando um pouco sobre bom né você fala de uma escrita que vai se amadurecendo ao longo do tempo né e que vai se e que está presente nesses trabalhos após a década de 40 do Lhot mas ele também começa a escrever já em 1919 né pelo que você fala e aí eu queria saber se por exemplo você consegue perceber alguma capilaridade disso que ele está escrevendo desses pensamentos dele ou mesmo dessa influência da arte primitiva no que ele faz nessa época da década de 20 e você consegue perceber a capilaridade disso no Brasil já ou você acha que isso fica vem pra cá posteriormente aí eu vou aproveitar e fazer um outro comentário junto com esse que eu achei super legal quando você apresenta esse Lhot que está em contato com os artistas do Brasil inclusive já na década de 20 em Paris artistas que foram pra aí e eu achei isso muito interessante também pensando o próprio Manuel que vai pra Paris em 28 e provavelmente às vezes estabeleceu um contato aí e talvez eu fiquei pensando nessa relação que faz com que o artista retorne depois em 52 mas a minha dúvida mesmo seria com relação às telas porque quando o Manuel Santiago retoma em 32 ele traz também outras telas que ele faz como doações pra museus do mesmo esquema que você contou sobre a Tarsila e aí eu queria saber se você notou também obras do Lhot que estiveram que estão no Rio de Janeiro que vieram pra cá também nesse exercício dos artistas nessa troca né obrigada tá então a primeira pergunta não sei se eu entendi muito bem é se eu consigo identificar essas teorias com relação às pinturas que ele está fazendo em 20 e depois mais pra frente quando ele está elaborando melhor é isso? isso mas também não só mesmo nas pinturas né se esses escritos deles eles já vinham pro Brasil antes mesmo dessa relação né já na década de 20 sim é então eu não sei se eles vinham pro Brasil antes eu acho que não eu identifiquei a partir dessas publicações porque no começo ele começa a difundir pra lugares mais próximos assim da Europa então ele faz essas conferências no Egito e tal antes e mas esse papel aí como porta-voca porta-voz do modernismo pra fora a partir das palestras e como professor de pintura é isso que traz pro Brasil é no momento que os artistas brasileiros estão em Paris ele ainda está começando a escrever e está escrevendo principalmente crítica de exposição então essas essas ideias e conceitos não estão muito bem estruturadas na escrita mas a gente consegue ver né que eu falei da coerência que você comentou aparecem coisas de 19 de quando ele começa a escrever lá na novela e revivir francese e de coisas de 52 de quando ele está fazendo esse curso e isso é até meio esquisito na verdade porque se a gente faz análise disso com relação aos quadros tem conceitos que parecem que não estão mais lá então aqui na década de 50 ele está entrando na pintura mural e ele faz também aquarelas no sentido de ele entra numa ideia de preservar vilarejos franceses e tal e aí ele faz aquarelas dessas paisagens ele está fazendo outra coisa e aí ele escreve no ano em que ele está fazendo uma pintura mural sobre algo que estava ali em 19 que talvez não faça mais tanto sentido se a gente olha para as características plásticas sabe então ele mesmo foi construindo assim a obra por oposição por contradições então eu acho que nesse começo fim de década de 10 começo da década de 20 a relação com o Brasil está nessa assim está a partir da ponte que é feita dos artistas que vão para Paris para ter esses cursos com ele de pintura tem mensagem tá a outra questão sobre o Manuel Santiago qual que é se você consegue perceber desses artistas depois que retornam para cá obras do Lhote que estejam em acervos do Rio de Janeiro também nesse mesmo exercício sim então é difícil traçar as obras do Lhote que estão no Brasil porque justamente elas vieram pelo colecionismo né e continuam em coleções particulares muitas delas e em São Paulo eu achei em museus assim essas três que são as duas do MASP e a Natureza Morta com Leque do MACUSP no Rio de Janeiro tem uma que eu estou procurando aqui que apareceu numa exposição recente mas que é de coleção particular e aí sumiu de novo aqui da coleção do Roberto Marinho que chama é uma cena de Porto também e aí tem essa na coleção do Roberto Marinho talvez tenha outras do Lhote nela mas eu não conheço assim outras coleções mais específicas do Rio que tenham mas com certeza tem só que é difícil traçar a partir de coleções particulares mas de novo a gente analisa as ausências também porque que estão em coleções particulares e enfim porque essas três no caso de São Paulo foram escolhidas foram compradas pelos museus e aí entram outras dinâmicas de compra e venda de economia mesmo por exemplo o Rei Júnior e a Reinal lembrei do nome deles que que são os dois que trouxeram o interior com figuras femininas para o MASP e tiveram que vender porque ficaram sem dinheiro e tinham obra de arte então eles vendem para o museu a preço de banana então essas essas análises que a gente faz da história da arte da história da arte moderna passam por várias outras questões e aí é por isso que é interessante estudar essas circulações acho que era isso respondi? respondi sim muito obrigada tá bem então a gente estava falando de como ele elabora essas teorias nos textos escritos com relação a ele como professor de pintura essa atuação como professor de pintura acaba ficando um pouco de lado às vezes nas análises historiográficas porque é uma coisa mais difícil de documentar né então a gente sabe tem esse autor aqui esse pesquisador que fez um trabalho sobre os cursos do Lhote no Brasil é um dos únicos se não único que tem no Brasil sobre isso e aí ele conseguiu entrevistar na verdade alguns artistas que tiveram esses cursos com o Lhote esse trabalho é bem interessante e os artistas estavam velhinhos e tal e aí contaram mais ou menos ali como que o curso funcionava então a gente tem isso documentado por meio dessa abordagem aí oral mesmo mas é difícil né o que foi dito em conferência o que e principalmente numa aula de pintura mesmo que às vezes não tem o registro então isso aqui é interessante tem que ser mais estudado assim eu não me aprofundei muito nisso na pesquisa talvez venha me aprofundar então eu não consigo falar muito assim sobre né que a sua pesquisa talvez você consiga falar mais sobre eu se quiser falar um pouco depois sobre o Manuel Santiago mas é interessante que a gente tem essa documentação né que foi conseguida ali posteriormente e consegue ver por exemplo isso daqui fui eu que achei na verdade em imprensa então a imprensa também aparece como uma fonte importante se a gente fica só nas obras ou só né então para estudar essas circulações também tem essa questão de diversificar as fontes e aí isso daqui estava ali no jornal que anunciava no jornal do Rio de Janeiro que anunciava as aulas né então ah o Lhote chegou o grande pedagogo da pintura palmas ao prefeito a citação do jornal é assim né então essa essa espera que alguém de Paris viesse ensinar o que era pintura sabe então essas relações vão sendo estabelecidas porque o Lhote também é uma coisa a ser explorada ele como representante do moderno porque veio de Paris é uma explicação que não dá conta né de de justificar toda essa essa subvenção e essa recepção dele na América Latina que não foi só nesse momento né então como eu disse mesmo a recepção desses textos na Argentina também é uma coisa que não foi explorada ainda então foi através de um evento que eu conversei com duas professoras argentinas que me falaram que os textos teóricos dele eram estudados lá e eram famosos assim e traduzidos para o espanhol e por que não existe essas traduções no Brasil e também de quais artistas brasileiros não só as obras que fica um pouco difícil como eu falei de buscar porque fazem parte de coleções particulares mas as obras escritas porque a gente consegue analisar também as coleções de livros dos artistas né então por exemplo na biblioteca do Ifich da Unicamp entrou recentemente um texto do Lhote um livro do Lhote que estava na coleção da Renina Katz que tinha essa obra e leu um texto teórico do Lhote então essa né ele vai penetrando nas teorias artísticas e na prática artística da América Latina né no nosso caso que a gente se interessa mais de várias formas diferentes e às vezes é difícil de traçar mas é importante que a gente saiba que elas estão lá e que saiba analisar também as ausências né e é isso então acho que ajudando aí a responder a pergunta também tem para além dos quadros a gente pode ver um pouco isso também o tratado da paisagem e da figura que você citou que era lido por esse grupo tá também na coleção do Alexandre Olario também na biblioteca da Unicamp então como que eu consegui acessar esses textos para estudar porque eles estavam em coleções de artistas intelectuais né que liam também e estavam lendo Lhote depois e na década de 50 60 então isso isso que é interessante importante e aqui eu tava falando da da divisão da organização do curso né que ele deu no Rio e com relação aos textos teóricos e aí a partir disso a gente consegue também fazer relações com as obras pictóricas que a gente vai fazer principalmente amanhã hoje eu trouxe algumas né principalmente buscando o que ele tava produzindo ou o que ele tava expondo no momento de cada cada uma daquelas exposições cada um daqueles cada um daqueles salões mas a gente consegue ver muitas outras coisas inclusive essa narrativa que ele faz da história da arte e da história da arte francesa principalmente que é onde ele se debruça mais então o mito fundador do Cezanne tá ali nas primeiras obras que ele expôs nos salões de Paris porque aquelas né e tá também na elaboração teórica do movimento quando ele fala ele tem um artigo que tá publicado no as invariantes plásticas que diz que o Cezanne é o mais importante artista que abriria as portas pra modernidade e ele escreve chama os ensinamentos de Cezanne o nome do artigo então ele vai estabelecendo ali na arte pictórica na escrita que nem sempre também concordam nesse caso elas concordam mas como eu disse essa ideia de ter uma coerência muito clara de conceitos durante a vida também traz contradições então ele fala de a gente vai analisar amanhã um trecho que ele fala de ritmo na pintura num momento em que isso não tava fazendo sentido com o que ele tava produzindo de pintura então nem sempre um concorda o outro por isso que a gente não pode ler um com relação ao outro um numa posição superior ao outro tipo, sei lá essa é a teoria escrita é isso que ele acreditava ser arte e aí eu analiso as pinturas dele com base nos textos não, tem que são documentos de suportes diferentes que a gente compara e vê as relações que nem sempre estão dadas e nem sempre são evidentes acho que é isso aqui mais algum comentário alguma pergunta sobre isso não tá bem aqui eu vou entrar sair um pouco do lhote a partir dessa citação aqui de um texto de uma autora que eu tô lendo bastante ultimamente que é a Beatriz que foi traduzido pela professora Maria de Fátima e publicado na revista da UNB que eu recomendo que vocês leiam porque é muito legal esse texto ele é muito divertido e o título é internacionalização da pintura vanguardista de Copeia Picasso e aí alguém pode ler essa citação não eu posso ler tá bom obrigada como os artistas de vanguarda sem renda e sem apoio de um marchand conseguiam manter-se de vanguarda ao mesmo no início e se impor como tal no campo de arte sem sacrificar a arte pelo dinheiro vendendo mas em outro campo artístico mas em outro campo artístico no estrangeiro e vendendo em geral pinturas menos inovadoras do que aquelas que eles atiravam na face do público parisiense a inovação artística parisiense e mesmo europeia tornou-se possível pelo desvio material e simbólico da pintura de vanguarda para o exterior então de novo obrigada de novo a partir da figura do Lhote das trajetórias dele e nesse caso das trajetórias fora da França a gente consegue de novo ampliar a discussão e pensar por que isso era importante e como isso funcionava e aí o argumento da autora nesse texto é de que para ter uma carreira vanguardista de sucesso era essencial ser conhecido no exterior e principalmente mostrar para os círculos parisienses de que se era apreciado internacionalmente e reconhecido internacionalmente e aí para isso a vanguarda precisava ser aceita no exterior e aí para a vanguarda ser aceita no exterior isso passa pela adoção de várias estratégias e é sobre isso que ela fala aqui nessa citação e aí eu trouxe alguns exemplos que são divertidos eu vou vou ler uma outra citação aqui desse mesmo texto cito a crescente internacionalização das carreiras após 1908 o desenvolvimento de polêmicas artísticas internacionais a internacionalização das vanguardas e de suas revistas então tudo isso que a gente está vendo a partir da trajetória do Lhote o aparecimento depois de 1910 de grandes exposições internacionais em Londres Frankfurt Colônia e na América levaram a adoção de estratégias mais sutis alguns como Delonais ou Chagall escolheram expor obras de orientações diferentes segundo os países adicionando por vezes retoques mudando seus títulos ou ainda comentando suas telas de modos diferentes como fez Delonais ajudado por seu amigo o crítico e poeta Poliné em Berlim Moscou ou Nova York então está na página 77 e 78 dessa produção a mesma que eu citei aqui então o que a gente tira disso é a ideia do gênio a ideia daquela dos movimentos de vanguarda como movimentos que tinham uma orientação estética muito específica e muito bem delimitada mesmo dos círculos de vanguarda que eles mesmos têm o esforço de se entender como círculo restrito e se dizer dessa forma se opor ao que vinha antes ou a outros movimentos contemporâneos não acontecia bem assim por conta de uma série de outras dinâmicas que envolvem mercado que envolvem política enfim e aí a gente vê essa adaptação dos artistas para vender no estrangeiro e dessas estratégias para fazer a vanguarda ser aceita no exterior mas que vanguarda né qual dos cubismos e assim vai então é essa ideia do Delonais ou do Chagall que muda o título das obras que expõem de formas diferentes aquelas obras ou que pintam uma coisa para vender em Paris e outra coisa para vender fora de Paris e fora da França mudam os títulos para se adaptar talvez a um ambiente cultural diferente do que eles conheciam do que eles estavam inseridos e é muito interessante nesse trecho que eu li o fato de que ele diz que foi ela diz a autora que foi o Apollinaire que ajudou ajudado por seu amigo o crítico e poeta Apollinaire a adaptar isso então a gente entra nas construções discursivas mesmo sabe e como que elas funcionavam e o Apollinaire que estava ali publicando poesia publicando romance publicando também crítica de arte e criando uma história para o cubismo sabia muito bem como adaptar as coisas e como criar estratégias para ser reconhecido o marketing ali que ele fazia e é interessante essa citação essa escolha do Apollinaire como alguém que orientaria os artistas nesse sentido e que teria orientado o Delonair nesse sentido e aí tem vários outros casos que ela conta por isso que eu acho bem divertido esse texto como por exemplo o caso do Matisse que enfim o Matisse a gente conhece cada Matisse que eu coloquei como um colorista né tá quase ele aqui né e o que ele vendia nos Estados Unidos era era um desenho em preto e branco e aí se você dizia nos Estados Unidos que o Matisse era um colorista e mostrava isso aqui não era Matisse Matisse era outra coisa a vanguarda era outra coisa o folguismo era outra coisa é então enfim entender essas estratégias faz a gente compreender as pluralidades narrativas a construção de discursos e aí sobre a autora voltando aqui para a citação sobre a autora ela faz parte de um projeto que eu recomendo também que vocês vejam que tem um site bem interessante eu vou escrever aqui no chat projeto Águas que tem muitos textos publicados disponíveis na internet eles tem um boletim em que eles publicam os resultados dessas discussões inclusive textos de professores brasileiros a professora Simeone publicou por exemplo em francês um texto sobre arte decorativa brasileira nessa revista e essa revista é enfim organizada por esse grupo de pesquisa chamado Artels que eu cito o que eles dizem sobre eles mesmos pretende destacar não só a ligação entre uma obra de arte o seu espaço e a brincadeira com o título do Atlas mas também a sua subjacente política social questões estéticas e econômicas e aí segundo a Catherine Dossin e a Beatriz Joao Connell que é a autora do texto que fazem parte do projeto foram idealizadoras do projeto essa perspectiva eu cito elas falando sobre o projeto oferece aportes para se pensar a dinâmica do trabalho no mundo da arte moderna e para escrever uma história da arte diferente que considere todos os atores lugares e dimensões do mundo da arte e aí eu cito escrever a história da arte moderna através de um estudo de circulação então justificando a gente perseguir as trajetórias do Lhote permite escapar do beco sem saída da hierarquização e da exclusão sobre as quais a história modernista foi tradicionalmente construída isso significa criar uma nova história através das lentes de uma história global aqui no sentido de inclusivo baseada no estudo das trajetórias de indivíduos como a que a gente está fazendo aqui exposições obras de arte e informação dentro do campo artístico internacional e aí essa abordagem colocaria em xeque premissas que tem a pretensão de uma validade universal e isso pode ser feito também pelo entendimento das variações históricas e historiográficas do cubismo então esse projeto Artlas e a construção de todo de reconstituir mesmo esses espaços de compra e venda e disposição e através de grandes estudos de grandes bancos de dados estudos quantitativos e tudo mais a gente consegue também fazer seguindo uma trajetória específica que vai estar lá e vai contribuir para mudar a perspectiva um pouco da história da arte das construções discursivas dentro da história da arte e isso pode ser feito pelo entendimento das variações históricas e historiográficas do cubismo pelo estudo das trajetórias como a do Lhote que é interessante do ponto de vista da historiografia da arte justamente por causa das suas indefinições e ausências e desses conflitos a partir dos quais a gente consegue acessar o que estava em debate no momento e como o cânone é seletivo é sempre seletivo e tudo que a gente faz é sempre seletivo e aí para terminar eu coloquei essa citação aqui que é dela mas não foi publicado no boletim do Artlas mas em outra revista mas é da idealizadora desse projeto que diz ao buscar estudar a circulação de obras suas reproduções e suas imagens na memória a internacionalização de carreiras mercados e coleções mas também as transferências artísticas e culturais em funcionamento nessas circulações repensa-se de fato as hierarquias e os cânones da história da arte então ao invés de focar em um aspecto específico a gente a partir de uma trajetória consegue ver as variadas atividades que ele fazia as variadas estratégias que precisam ser tomadas por motivos práticos de mercado de receber de vender tela de ser reconhecido e aí as estratégias que podem ir sendo tomadas e que a gente pode acompanhar a partir desse estudo faz com que a gente coloque em xeque questões mais amplas como as hierarquias e a seletividade dos cânones e eu acho que é isso tem 5, 7 minutos para comentários e perguntas não sei se eu falei muito alguém quer comentar alguma coisa perguntar alguma coisa Laísa desculpa acho que eu não consegui ajudar muito com relação ao Manuel Santiago mas depois a gente pode conversar porque eu tenho interesse nisso também e eu não consegui ainda analisar muito a recepção do lhorte nesses grupos nesse sentido das teorias e do ensino mesmo porque enfim a minha pesquisa foi basicamente sobre a obra o interior com figuras femininas e aí a partir dela eu fui chegando em todas essas questões e tem muitas pontas abertas e muitas coisas para serem estudadas ainda e essa relação com a América Latina é uma delas que pode abrir coisas muito interessantes com certeza Bárbara com certeza você ajudou muito também e uma coisa que você falou eu acho muito acertada que a gente realmente tem que diversificar as nossas fontes o âmbito do jornal ele ensina muito ainda mais como você falou que chegou até o conteúdo do trabalho dele aqui no Brasil e só como comentário na biografia do Manuel existem alguns extratos de jornais onde se publicou falas do iote que circulavam nos jornais enfim de fato é um material que pode vir te interessar mesmo Obrigada Obrigada, Thalisson Pessoal Alguém tem mais alguma pergunta? Podem se manifestar ou então deixar para amanhã também a gente está aqui Se manifestem por favor É, pois é parece que você está falando com um monte de bolinha na tela É um pouco esquisito esse aspecto aí do virtual Bom, tem pergunta no chat você consegue ler? Tá sim Fatores sobretudo da crítica de arte Então, é isso acontece não só pela crítica de arte mas também pela historiografia da arte né Eu considero que o principal fator aí com relação a isso que levou a isso é justamente a análise da trajetória de forma compartimentada Então, mesmo os críticos ou historiadores que vão analisar a figura do iote e aí analisam como um pintor e só que estava tentando ser cubista e não conseguia acaba chegando nessa conclusão e não vê não olha para os escritos e para a elaboração que ele faz da história da arte ou que analisa só os escritos e aí ele vira um grande acadêmico do cubismo mas que não olha a relação dos escritos com as obras que muitas com as obras pictóricas que muitas vezes é contraditória e coloca problemáticas e questões que precisam ser analisadas E aí a questão do alcance é muito a partir dessa criação de narrativas Então para vender a pessoa precisa ter alguma relação com uma galeria específica ou com um grupo específico que atinge pessoas ou com um marchand que vai pagar para você pintar e enfim E aí o iote não foi conseguindo isso por várias questões ali econômicas talvez por conta do amigo literato que criticou os outros cubistas para poder dar ênfase na figura do iote e aí ele foi excluído de outras narrativas Então eu acho que não é um fator específico que vai explicar a questão do alcance mas é toda essa miríade de coisas inclusive a própria história da arte em si a própria historiografia da arte que a gente faz e que também é seletiva e aí isso de ampliar as perspectivas e ampliar as fontes e tudo mais ajuda a entender que isso é seletivo Então para além da importância do artista muito além da importância do artista está essas questões mais amplas que a análise da trajetória abre e que faz com que a gente entenda que tudo é uma construção discursiva tudo é seletivo e que isso influencia a forma como a gente vê o mundo então é isso não sei se eu respondi se eu entendi bem a pergunta mas não sei os exemplos que você deu são claros nesse sentido por exemplo o Picasso ele fez parte de uma construção narrativa que também definiu o cubismo de uma forma específica e que era do Canveiler e que depois foi concretizada ali e teve o aporte do MoMA então o papel dos museus também entra de forma importante para a afirmação de narrativas e o MoMA que cria ali a história da arte moderna e do cubismo que vai ficando assim vai ficando nos manuais e e é isso que é seletiva e aí o fato do menor alcance ou da ausência em determinado livro também pode ser analisado né respondi Antônio obrigada pela pergunta e pelo comentário mais alguma coisa? amanhã a gente vai entrar em análise de obras mesmo e vai tentar entender é o que o Lhote entendia por história da arte moderna francesa que eu falei muito disso mas a gente não chegou lá então a ideia foi dar esse contexto geral para entender de onde a gente está partindo de onde o Lhote estava partindo e com o que ele estava dialogando para aí a gente conseguir identificar essas relações e então é isso a gente vai analisar de Baudelaire até esses escritos do Lhote que talvez que tiveram circulação no Brasil e tentar entender principalmente através das obras que estão no Brasil porque a gente tem objeto de análise também e a nossa perspectiva enquanto brasileiros que estão vendo isso de outra forma é importante e cria também discursos novos e inovadores acho que é isso Bárbara eu queria agradecer novamente você ter aceitado o convite o pessoal está agradecendo aqui no chat também não sei se você está conseguindo ver e é isso pessoal amanhã é o mesmo link que a gente enviou por e-mail qualquer problema que vocês tiverem podem responder o e-mail e falar com a gente pelas redes sociais que a gente responde muito obrigada e até amanhã obrigada Bárbara obrigada obrigada até amanhã gente obrigada pela atenção Obrigado.